Criar, por exemplo, uma malinha com as novidades, dizendo, olha lá de novo o marketing informativo, dizendo o seguinte, o efeito da quarentena que isso pode causar no pet, porque o pet ou ele pode estar estressado de não sair de casa, de não fazer passeio, ele pode estar mimado demais porque ele nunca conviveu tanto tempo com os donos. Geralmente os donos não ficam tanto tempo em casa, sim, eles trabalham, eles convivem o quê? Umas duas ou três horas por dia com o pet dentro de casa, na maioria das vezes, ou eles estão dormindo, ou eles estão trabalhando, agora eles estão ficando o dia inteiro. Qual que vai ser o efeito disso? Seu pet está muito mimado, já pensou no efeito pós-quarentena? Ele pode ficar triste, pode ficar depressivo, que não vai ter a sua presença ali, como ele se acostumou por 15, 20 dias. Então você vai trazer um marketing informativo, dizendo do efeito da quarentena no pet, que sim, eles vão sentir esses efeitos e que para isso você quer enviar uma malinha com brinquedos interativos, vocês podem se divertir, conhecendo as novidades, testando o que o pet gosta, quais são os brinquedos que vão chamar mais atenção dele, que você vai conseguir brincar, que vai conseguir entreter, brinquedo que você vai colocar petisco, mostrar para ela o efeito da quarentena no pet. Então olha aí, você traz uma informação, todo esse efeito, traz uma solução, é hora de você já deixar ele brincar um pouco sozinho, se ele está ficando muito grudado com você, ele precisa brincar um pouco sozinho, tem esse brinquedo novo que você vai colocar petisco, trazer soluções das crianças brincarem sozinhas com os pets dentro de casa, com isso vai envolver a criança, envolver o pet, olha aí o tanto de coisa que você pode trabalhar. Tchau. 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 Tchau.